Neste ano, nós vamos tratar da felicidade como estratégia de negócios. O seu fórum traz hoje algo muito relevante para o dia a dia das organizações. A felicidade é a busca do equilíbrio, dos negócios. Isso significa construir um ambiente onde as pessoas possam ser quem elas de fato são. Legenda Adriana Zanotto